Boca rota, não me provoca porque eu sou malvado Aqui no baile de favela, tá tocando Mandela O que deu o papo, se liga, pega visão Nem jota em mim, deu o papo, não é brincadeira não Bota a mão no parredão e vem jogo, vem jogo, vem jogo Bota a mão no joelho O Deca Beats tá lançando, com certeza virou ir Esse é o DJ Deca Beats, recomendo não ficar parado diante do maestro Boca rota, não me provoca porque eu sou malvado Aqui no baile de favela, tá tocando Mandela O que deu o papo, se liga, pega visão Nem jota em mim, deu o papo, não é brincadeira não Bota a mão no parredão e vem jogo, vem jogo, vem jogo Bota a mão no joelho O Deca Beats tá lançando, com certeza virou ir Esse é o DJ Deca Beats, recomendo não ficar parado diante do maestro É na funk do momento, bota, bota pra bombar